É isso aí galera, brasileiro quando quer, trabalha, é só fazer o que precisa ser feito e hoje daqui a pouco eu vou bater um papo aqui ó, com o Miller, cara vencedor, guerreiro, lição de vida pra você e quer vir pra Portugal, não é não Miller? Estamos juntos? Valeu! Sim ó, acabei de conhecer o Miller aqui ó, fala Miller, como é que é? Como é que é, olha, tranquilo, quando eu olhei no celular, após eu falei conhece, eu sou inscrito, minha mãe lá no Brasil é inscrito, me manda vídeo todo dia dele, gente assiste. Que top, fazer um pedido galera, é, é, de uma, de uma botija de gás e ele quando olhou a foto lá, aí lembrou? É o homem, muito homem. Satisfação cara, exatamente. Exatamente. Quanto tempo de Portugal já? Entre indas e vindas é minha terceira vez, mas dessa vez nós estamos dois anos e alguma coisa. Uma terceira vez, esse cara conseguiu chamar minha atenção? Me explica isso cara, como assim, pô? É a primeira vez que eu vi quando eu era menor, meu pai era jogador de futebol, jogou nas primeiras ligas aí, Estrela Amadora, foi Malicão, esses times todos. Que top cara! E a gente passou um período aqui de 4, 5 anos, se eu não me engano, e depois eu volto já como jogador pra vir pra cá. Que legal cara, profissional também? Profissional. Daqui saí pra jogar na Espanha, depois fui fazer os testes nas Belges e não deu certo. Volto ao Brasil e já não me encontrei mais, falei não, tem que retornar. Não se encontrou no futebol, mas se encontrou em Portugal. Eu me encontrei. Falou lá o meu lugar. Tô aqui já há quase dois anos já e meu filho nasceu agora, pronto. Que legal cara. Tem que conhecer o país, tem que crescer no país dele. Mas a família tá aqui também? Tá aqui, tá aqui. Tá eu, minha esposa, meu filho que nasceu aqui agora. Maravilha. Tem mais algum parênteses aqui ou não? Meu irmão que chegou agora. O seu irmão também? Que é a mesma história minha, que teve aqui quando... Que legal cara. Quando fala aqui né? Quando criança. E agora tá de volta formado, tá fazendo uma pós-graduação. Que legal cara, que bacana. Sim, vamos que vamos. Você já sabia que o Sângelo morava aqui ou não? Olha, já sabia ou não? Eu imaginava, eu vim entregar aqui e vi você na porta. Foi. Falei, aquele ali eu conheço. Aquele ali eu conheço. Eu até comentei com a patroa, falei, olha, tem um cliente famoso no YouTube. Famoso o que rapaz? Lá no Brasil todo mundo vê ele. É, não sabia. Eu falei, é, vocês tem um cliente famoso. Ela, quem é? Falei, vou pegar o vídeo e acabei esquecendo de mostrar pra ela. Faz mal. Mas agora tá aqui registrado. Que top. Mostra pra ela. E vai pro YouTube hein? Vai pro YouTube. Pode ser? Beleza. Deus te abençoe, sucesso cara. Totalmente. O que você fala pra quem tá no Brasil hoje e tem um sonho, né? É um sonho hoje a pessoa sair do Brasil com tudo que tá acontecendo no Brasil. A gente sabe que não tá fácil. O que você diz pra pessoa hoje? Vale a pena tá aqui em Portugal? É, é, existe essa qualidade de vida? É difícil? O que você diria pra você no Brasil hoje? Se você estivesse no Brasil, você pudesse falar pra você mesmo. Vale a pena vir pra Portugal? O que você fala sobre isso? Olha, eu falaria, vale a pena, mas com consciência, tem que vir com planejamento. Boa. Tem que vir consciente do que se quer, do estilo de vida que você quer. Eu estive aqui, né? Então, se eu fosse falar pra mim mesmo, eu ia dizer, volta pra Portugal, retorna pra Portugal. Pra você que tem o desejo de vir, quer experimentar, quer matar essa curiosidade se realmente ou não vale a pena, eu digo que valo, vale a pena sim, nas minhas palavras, pra mim, eu, assim como o Rodrigo disse pra ele. Agora, pra você, que queira vir, né? Se é o propósito teu, se você quer um estilo de vida, com qualidade de vida, com segurança, educação, tudo correto, ordem, regras. Pra serem respeitadas. Pessoas sendo respeitadas. Então, vem. Agora, se você tem um estilo de vida totalmente contrário disso, paz, de sossego, gosta de adrenalina, gosta de... Não, vem. Aqui é um país mais tranquilo, né? É mais tranquilo. A sua região, é por aqui mesmo ou não? Não, eu tô morando... Eu morava em Figueira da Foz, Coimbra. Agora, me mudei pra cá, pra Alcanê, na Torres Novas. Santarém. Porque não tá longe, né? É aqui próximo, é aqui próximo. 50km ou não? Sim, mais ou menos. 50km. Galera, ele veio entregar aqui, ó. Vem entregar as bilhas, as bilhas de gás aqui. E eu tô tendo a oportunidade de conhecer esse cara bacana aqui, guerreiro, batalhador. Tá trabalhando, tá na luta. Eu faço das suas as minhas palavras. Sabe que eu vim de Portugal, do Brasil pra cá com seis filhos. No começo não foi fácil, né? A gente passou por muitas dificuldades, mas a gente não desistiu. Hoje, as pessoas vêm do Brasil pra cá, mais ainda por causa da segurança, né, cara? É um dos fatores, né? É um dos fatores. Inclusive, eu tenho várias experiências, cara. A porta da minha casa já dormiu aberta duas vezes. Aqui em Portugal? Aqui em Portugal. O prédio onde eu moro tá cheio de coisas lá, bicicleta, botija. Tem que coisinha de beber. Isso é incrível, né, cara? Ninguém mexe, cara. Ninguém mexe. Essas experiências mexem com a gente, né? O que é seu, o que é do próximo, é próximo. É esse respeito que eu te digo. E quando você vê, galera, no Brasil é máquina de 24 horas pra tirar dinheiro. Aqui a gente chama de multibank. Multibank. E quando vê aqueles velhotes tirar dinheiro. É verdade. Inclusive, eu tava vindo agora, vi uma senhora ali no multibank tirando dinheiro. E logo passou a cabeça e falei, eita, no Brasil, esquece. Olha, eu tava no banco uma vez. Dividi com vocês, galera. Eu tava no banco uma vez, Billy, aqui na cidade mesmo. E tinha uma senhora, eu tava aí com a minha esposa, e tinha uma senhora na minha frente. Ela tava com um envelope marrom. E eu olhei no caixa, é normal, eu tava olhando ali, entregando aqueles pacos de dinheiro pra ela. Galera, tinha mais de 20 mil euros ali. Enfim. E ela saiu do... Ela saiu do... Foi saindo do banco pra porta, que aqui não é porta... Não é porta giratória, tá? Não é porta giratória. É porta aberta normal. E eu fui observando aquilo. Eu falei, será que se fosse no Brasil, esse código aí dava certo? Difícil. Provavelmente muito difícil a tal da saidinha lá, né? Muitas pessoas, principalmente de idade. Também aquela coisa, né? O Brasil é um país maior, né? Não é verdade? É. Então, enfim, as pessoas estão à mercê de muita coisa. E quando chega aqui em Portugal, a pessoa se impressiona realmente com essa tranquilidade, com essa paz. Galera, aqui não é um paraíso, não. Tem um monte de dificuldades também. Tem um monte de problemas, às vezes, na área da saúde, que precisa ser resolvido, que precisa ser melhorado, não é verdade? É verdade. É como eu sempre digo, nenhum país vai ser perfeito. Mas daquilo que a gente procura como vida, como família, Portugal é um dos países pra se morar. Qualidade, segurança, ação. A média salaria hoje de um trabalho hoje? Só você trabalha? Sua esposa também trabalha? Não, trabalha. Minha esposa também trabalha. Tá fazendo equivalência, ela é enfermeira. Pra trabalhar como enfermeira, que ganha muito mais aqui e o país tá precisando, a área da saúde tá... Você e sua esposa trabalhando hoje, talvez você não queira falar o valor que vocês estão ganhando. Mais ou menos, um casal trabalhando aqui hoje. Dá pra ganhar mais ou menos quanto, na sua visão? Um casal trabalhando. Ordenado mínimo. Mil, mil, mil e seiscentos. Mil e seiscentos, por causa do ordenado mínimo, dá isso mesmo. Mil e seiscentos euros, né? Quer dizer, um casal com mil e seiscentos euros consegue arrendar a sua casa e consegue viver. Não vai ter o luxo que quer, mas vai ter uma vida digna. E dependendo do valor do arrendamento, vive-se bem, né? Vive-se bem. E a gente tava até comentando ontem, eu tava com a minha esposa. Nós fomos a uma loja aqui bem conhecida, de eletrodomédia. E uma televisão 60 polegadas. Aquele telão gigante, aquele cinema. Eu tô doido pra botar na minha sala. E vai colocar. Vou colocar agora, dia dois. Vai colocar. Sexta-feira agora, eu coloco ela na minha parede. E, pô, trezentos euros. No Brasil. Ixi, esquece. Mais de cinco mil. Cinco mil, cacetada. Meu amigo, um prazer te conhecer. Igualmente. Sucesso pra você. E Deus te abençoe. Toda sorte de bênção pra você. Sabe onde o Sânjo se esconde aqui agora? Se precisar de uma coisa, nós estamos aqui com sucesso, tá? E um abraço pra sua mãe, né? Igualmente. Ana Cláudia. Ana Cláudia. Deus te abençoe. Ela te mandou vídeo? Foi, mandou vídeo. É sério. Ana Cláudia, que Deus abençoe a senhora. Beijo no coração. Quando vem em Portugal, vem tomar um café com o Sânjo. Deus te abençoe, mano. Vamos lá? Obrigado. Valeu. Tamo junto. Deus te abençoe. Tchau. Tchau. E aí Tchau.